É peraria alta na área, não sei a música é invejoso Invejoso sempre tem, mas pra falar de bem, não tem ninguém Só sabem te julgar, sem te conhecer, sem conversar Tudo que a gente faz incomoda, conhecer pessoas assim é foda Querem ver você bem, mas não, melhor que eles, e se ninguém me falou Eu que já vi várias vezes, eles não tem a capacidade de fazer melhor E por isso só querem, mano, te ver na piora De gente assim eu tô fora, eu tô esperto, quem são? Paga de amigo, mas falar mal de você pros irmão Que eu continue sempre enxergando quem tá comigo e quem só tá tramando Por isso, mano, eu vou mandar assim, falem bem ou falem mal Continuem falando de mim, quem falar pode falar Vai em frente, se falam pelas costas, é sinal que nós tá na frente Pega a visão Essa é pra todos os invejosos Tchau! 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 Tchau!